Bom, lançamento do Duo JK, nós estamos aqui no 19º andar, vendo um sunset maravilhoso, rio preto aos nossos pés, né? Eu estou aqui ao lado de Júlio, que é diretor da Tarraf, né? Conta pra mim desses empreendimentos, o que vai ter aqui? Fiquei sabendo que vai ter um monte de restaurante, coisa bacana, diferente, né? Hoje nós estamos entregando o empreendimento, que foi inaugurado e lançado em 2014. Esses três anos foram de muito trabalho e capricho pra gente entregar pra sociedade de Rio Preto esse lindo empreendimento e essa linda vista, essa vista maravilhosa. Aqui nós temos três empreendimentos, que é a parte dos estúdios, a parte dos apartamentos de um e dois dormitórios e o mall, que é onde nós vamos ter as lojas, onde as pessoas vão poder estar consumindo aí nesse mall de gastronômio que nós estamos chamando. Vocês já sabem quais são os empreendimentos que vêm pra cá? Isso, nós vamos ter um empório, que vai ter parte de pizza, vinho, nós vamos ter um café, nós vamos ter uma cantina italiana, uma gelateria, nós vamos ter um restaurante na cobertura de steakhouse e também vamos ter um restaurante japonês. Olha que bacana. Além do escritório da Tarraf. É isso que eu ia te perguntar, vocês estão mudando pra cá. Exatamente, a partir de março nós vamos estar aqui com o nosso escritório. O projeto é da Solange Calho, então a gente está nesses preparativos. Só uma perguntinha, e aquele que está atrasado, ainda tem unidade pra vender? Isso, exatamente. A gente tem algumas poucas unidades de cada tipo, então vem pra cá que a gente ainda tem algumas unidades, algumas poucas unidades. Então, parabéns para a Tarraf e obrigada, como o Rio Pretenso, por esse presente. Eu que agradeço, agradeço a todos os clientes que realmente acreditaram no empreendimento e hoje nós estamos transformando isso, que era sonho, em realidade. E aqui na parte de empreendimentos vai ter um empório sensacional, porque quem comanda é Valdir Faria e vai chamar seu Faria. Vinhos, coisas finas, gostosas. Vinhos e tudo. Coisas deliciosas que a gente conheceu em vários lugares. Eu gosto muito de cozinha. Eu ia falar, a gente sabe que você gosta de comer, né? É, gosto de comer. Foi por isso que nasceu o Legrande Chef. Com certeza. O Legrande Chef nasceu do meu amor pela cozinha. A minha área é engenharia, mas só que o meu amor é pela cozinha. E meus filhos, o Olavo convidou e meus filhos, não pai, vamos lá e tal. E eu estou à frente do negócio com os meus filhos aí. Queremos fazer um empório para ser um must de Rio Preto. Bacana. Uma coisa bonita, bem feita, com coisas espetaculares. Eu tenho muitos amigos de São Paulo que são importadores e tal. Então vamos ter azeite a granel, aceto balsâmico, queijos, vinhos, cervejas, tudo. E vamos ter também uma comidinha de boteco e comidinhas. E o senhor faria uma homenagem ao meu pai. Então vai estar eu e meus filhos fazendo uma coisa que eu gosto em homenagem ao meu pai. A gente vem tomar uma artesanal aí, né? Vai ser o maior prazer sempre você estar com a gente. Então, obrigada, Valdir. Obrigado você. Então, obrigado. Obrigado. Bom, lançamento do UJK, um empreendimento que tem uns diferenciais sensacionais e não é mentira, é verdade, né? Hoje eu li uma publicação do Olavo Tarrafo no Facebook e eu quero que você me diga essa publicação agora. Você lembra o que você escreveu? Eu lembro, eu quis dar uma noção, porque até para mim é muito grande. Porque de 35 anos que eu tenho, esse foi um dos maiores empreendimentos que eu fiz, mas de sucesso foi sem dúvida nenhuma o maior. Ele preenche cinco piscinas olímpicas de concreto. Você imagina? Uma super obra, né? Uma super obra. São 1.400 carros, gols, equivalência de toneladas de aço. Olha. Então essas dimensões dão uma sensação de grandeza muito forte. Além do próprio produto que empolga mesmo, né? São 439 apartamentos. Então para nós é um orgulho tão grande, tão grande, que a gente resolveu estar aqui. Criamos um auditório para fazer todos os treinamentos, todos os lançamentos vão ser aqui. E para alugar para terceiros também. Então aqui vai ser uma praça de Rio Preto. É uma praça para tocar música ao vivo, para criar eventos de Rio Preto. Ser um ponto de referência mesmo. Então isso que comove a gente, porque você poder proporcionar isso para a tua cidade é muito emocionante. Isso foi inspiração de outros lugares que a gente viu. Isso marca de alguma forma a vida da empresa Tarrafe? Marca. É um marco? É uma nova era agora? Sem dúvida nenhuma. A gente pode dizer isso? Com certeza, Malu. E coincidiu o seguinte. Nós criamos um cargo na empresa que é vice-presidente. E o meu filho, Olavo Tarrafe, filho, está assumindo esse cargo. Quando a gente organiza uma empresa, a gente produz mais, melhor, mais qualidade. Então nós criamos na organização funções claras. Então a minha parte é de estrategiar, é olhar o futuro, é fazer aquilo que realmente eu faço há muito tempo. Outra coisa importante. Nós mudamos agora, nesse exato momento, a nossa marca. Ela tinha uma caixinha. A Tarrafe era escrita dentro de uma tarja, que a gente chama de caixinha. A gente tirou as letras dessa caixinha, deixamos as letras soltas. Por quê? A ideia é passar uma subjetividade que o mundo agora está muito mais aberto. Você é o estrategista da empresa que vai e busca as tendências. Aí quando você foi e pensou isso aqui, trouxe para a empresa, qual era o conceito que estava na tua cabeça? Primeiro, o conceito que estava na minha cabeça é que as pessoas tinham que vir aqui e voltar. Vira e voltar, vira e voltar. Como é que eu faço para as pessoas... Você criou o MOL. Exatamente. Isso dá vida para o ambiente, dá valorização para o ambiente. Porque nós estamos em um lugar que é o meio de uma avenida extremamente nobre, com um parque linear aqui, que está cada coisa mais linda que está. A tendência é que isso aqui cada vez vire mais um ponto de jovens e esportistas e tudo mais. Para vir aqui, aproveitamento de um terreno como esse, num lugar como esse, eu tenho que oferecer um comércio atraente. Para só comércio, fica caro. Para só residencial, fica caro. Essa mistura realizou aquilo que a gente precisava. Então nós criamos um tipo hotel, que é um estúdio, ele funciona como se fosse um hotel, e um e dois dormitórios na parte de cima, um pouquinho mais reservado, mas de famílias que querem a alegria do MOL também, querem estar próximo dessa alegria que vai ser esse ambiente aqui. E o MOL? Inaugura quando? O MOL, nós já estamos até em organização com um grupo dos donos de restaurantes e etc. A tendência é que abram todos ao mesmo tempo. Provavelmente será depois do carnaval. É sensacional, se abrir tudo junto é muito melhor. Exatamente. E aí a gente faz uma baita de uma inauguração. E eu venho! Com música, você vem com certeza. Então aí já cria mesmo realmente um ambiente muito mais fortalecido. Com certeza. Porque tu, JK, tornou-se uma marca. Agora não vai ter jeito de retornar, mas ela não volta mais para a barriga, ela nasceu. Olha, e fala com tanta felicidade, gente, que olha, vem cá conhecer, né? É verdade, é isso mesmo. Obrigada. É gostoso. É muito bom. Obrigado a você, Valô. E aí